Música A sua empresa é comprometida com o meio ambiente? Diversas empresas brasileiras têm apoiado o Brasil na proteção à camada de ozônio. Estas empresas participam do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs e ajudam o país a construir um futuro sustentável. Os HCFCs são compostos danosos à camada de ozônio e eram utilizados em produtos e serviços essenciais no nosso dia a dia. O liuretano é uma matéria-prima muito versátil, que pode ser usado de várias formas, e está no nosso dia a dia, em todo lugar que a gente vai. Ele está no carro, está no tênis, está na roupa. Onde a gente vai, tem poliuretano. Para nós, a principal funcionalidade da questão do PU é que ele dá uma resistência e uma durabilidade muito maior para o produto. O projeto do PBH para o setor de espumas tem como objetivo apoiar financeiramente as empresas que deixaram de utilizar o HCFC-141B no seu processo produtivo. É coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O PNUD, assim como o governo federal, foram bastante solícitos, muito presentes em toda a trajetória, em toda a mudança, nos auxiliando a fazer com que fosse possível essa modificação dos nossos produtos. Se não tivesse um projeto como esse, eu duvido que isso aconteceria a curto prazo. Com certeza, está todo mundo muito mais preocupado com o seu dia a dia do que ações que vão trazer resultados a médio e longo prazo. As empresas que aderiram ao PBH estão ficando mais eficientes e preparadas para as novas tendências do mercado. Como nós tiramos o ruim e colocamos o bom, que é o bendito, esse que nós usamos hoje, até na própria espuma, a gente tem uma elasticidade melhor, um bom retorno melhor. A espuma, você olhando, ela tem um toque mais aveludado. Quer dizer, valeu a pena. Eu tinha uma qualidade muito boa na espuma, mas com essa eu tripliquei a qualidade. A importação do HC-FC-141B foi proibida no Brasil no início de 2020. E até o final de 2021, o projeto apoiou 367 micros, pequenas e médias empresas na conversão de sua produção. As empresas que atuam na produção de garrafas térmicas, aquecedores solares, espumas flexíveis, pele integral, peças técnicas e demais produtos do setor são importantes parceiras no alcance das metas para um futuro ambientalmente equilibrado. E o PBH quer ajudar mais empresas a fazer a sua parte. É possível que todas as empresas de qualquer tamanho e porte consigam participar desse programa, porque assim, é lindo. Dá gosto de ver que a sua empresa está limpa, ela está desenvolvendo e está fazendo as coisas como de fato tem que ser feita. Eu recomendaria as empresas do setor de espuma a participarem do projeto, porque tem todo o acompanhamento do PNUD e do Ministério do Meio Ambiente, no qual facilita todas as modificações em nossos produtos e trazemos um ganho muito grande para o meio ambiente. Se todas as empresas aderissem, não só a esse projeto, como a outros projetos ambientais, não só o Brasil ia agradecer, como o mundo também. O projeto do PBH para o setor de espumas ainda possui recursos disponíveis para apoiar outras 327 empresas da área. Procure a sua casa de sistemas para fazer parte dessa história. É importante para a sociedade que nós estamos aderindo a esse programa, eliminando esses gases, ajudando a nossa camada de ozônio. E o meio ambiente também é um quesito que nós temos que preservá-lo cada dia a mais, buscar soluções ambientais em todos os processos industriais para que o nosso dê um futuro melhor para as nossas gerações. A gente não quer deixar um mundo todo destruído, danificado para os filhos, netos, para as próximas gerações. Acho que a nossa função é cuidar. Se mais empresas aderirem a esse programa, com certeza nós teremos um mundo melhor. Os resultados do PBH têm impacto nos objetivos de desenvolvimento sustentável e constroem diariamente um meio ambiente mais seguro para todos. O programa quer contar com cada vez mais empresas de poliuretano como parceiras nesta meta. Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs Uma parceria bem sucedida entre governo, setor produtivo e sociedade.